E aí foi quando a gente resolveu que a gente abriu a relação, porque eu achei que ia fazer muita diferença pra mim. Eu te juro que a gente tem a relação aberta ainda, mas eu não consigo ir aqui. E aí gente, eu tô o LuxPike, esse daqui é o meu marido, o Creepy. No vídeo de hoje vocês já viram que o foco vai ser um poliamor e relação aberta e coisas do tipo. Inclusive eu tô lançando uma playlist, esse é o primeiro vídeo dessa playlist, que vai conter todos os vídeos desse tema conforme eu for lançando. Então se você não conhece o meu canal, eu já se inscreve, clica aqui embaixo. E aqui em cima nos cards eu vou deixar o link da playlist também pra vocês poderem ir acompanhando conforme for saindo. Você queria ir? Você queria ir sim. Nem todos os vídeos eu vou conseguir trazer meu marido, mas acho que esse daqui que é o primeiro é importante, porque a gente vai começar falando sobre como tudo começou e por que a gente abriu a relação e aonde a gente chegou hoje em dia pra mostrar pra vocês tudo que a gente pode contar e trazer de bom. Eu vou falar um pouquinho de antes de eu conhecer ele, ele fala um pouquinho antes de me conhecer. A gente já teve algum vídeo parecido com esse vídeo no canal muito tempo atrás, mas era um pouco diferente tanto a nossa relação quando a gente gravou, quanto a forma que a gente soube explicar e... Enfim, agora é um começo novo e... Era igual, mas era um pouco diferente. Isso. Então, antes de eu conhecer ele, eu tive outros instrumentos que foram muito rapidinhos e não duraram nada, porque minha cachorra tá participando do vídeo, tá? Às vezes ela sobe desse sofá. Muito rapidinho os instrumentos que eu tive antes, porque não conseguia me encaixar na forma que o relacionamento que todo mundo tem tinha que ser. Então, já começava com esse negócio de estar, tô namorando, então não posso ficar com ninguém, não posso cuidar pra ninguém, não posso fazer nada com ninguém, ele vai sentir ciúme de qualquer coisa, tem que me preocupar com tudo e, aos poucos, aos poucos não, muito rápido, vinha toda essa cobrança de comecei a namorar, então tudo mudou. Olha, tem aquele bagulho, né, de meio gay que as pessoas acreditam que não existem relações duradouras e etc, então eu tenho todo o estigma dentro disso. E aí, eu acho que eu já senti esse negócio de sou gay, tô começando a namorar outro cara, então eu tenho que fazer essa relação durar. E vinha uma pressão muito, muito forte em cima disso. E aí, não durava nada e logo em seguida eu já queria acabar terminando. Nem terminava, basicamente, por causa disso, mas independente do relacionamento ter terminado ou não, isso já tava na minha cabeça e eu sabia que não ia durar. Com você, como foi? Sei lá, nunca tive muitas relações estáveis ao longo da minha vida, então basicamente eu namorei você e a minha ex antes. Fora se trouxe então namoradinha. Ah, e a namoradinha da coisa que eu falo, mas isso daí... Foi coleção. Quem liga? Foi coleção. Não foi coleção. Aí, já com a minha ex eu, sei lá, eu nunca tinha problemas que ela falasse de outras pessoas, nem nada assim. Eu nunca, eu não tinha essa noção sobre relação aberta e etc, mas eu confesso que eu nunca fui uma pessoa com tendências monogâmicas, tipo, no geral. Então, eu sempre continuava achando outras pessoas atraentes, sempre continuava gostando desse novo, sei lá, não anulava que eu gostava dela. mas eu nunca tive essa clareza de relação aberta. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar disso até então. Eu acho que a diferença de você pra mim foi que você nunca se preocupou muito com relação ser aberta, relação ser fechada e esse peso todo desse rótulo. Ah, porque também é aquela coisa, né? Eu ainda lido como hétero, porque eu até então namorava mulheres, então, tipo, pra hétero é tudo muito fácil na vida, não tem peso. Não tem o peso de ser gay e ter que fazer relação durar. Então, a gente foi bem diferente, mas os dois, a gente nunca tinha tido contato com esse negócio de relação aberta e a gente testou isso junto. Então, uma vez que a gente se conheceu, tudo começou fechado, a gente não ficava com ninguém, nem nada do tipo. Eu não vou dar detalhes nesse vídeo de como foi depois que abriu e a primeira pessoa que ficou e como que a gente se sentiu com isso, isso vai vir depois, mas eu quero mostrar o porquê que a gente chegou nisso e porquê que a gente tá até hoje nisso. Então, quando a gente se conheceu, era tudo fechado e a gente mandei isso por alguns meses e foi quando eu me senti à vontade o suficiente pra comentar com ele que eu nunca consegui me encaixar nessa ideia de tô namorando você, gosto de você, não gosto de mais ninguém, não quero mais ninguém. Eu confesso que eu tinha, tipo, a princípio eu achei absurdo, porque, sei lá, eu partia de uma lógica que era essa de, entre aspas, ser tudo de outra pessoa, que eu acho que é meio que a lógica da monogamia é isso. Tipo, você controlar a outra pessoa e... É literalmente controlar, eu não sei que outro termo usava, mas... Eu partia dessa lógica de que, tipo, quando você tá com uma pessoa, você tá com aquela pessoa. Mas eu me identificava, literalmente, com isso? Não, exatamente como eu falei, eu era completamente hipócrita. Eu acho que você não refletia sobre isso, né, diferente de mim, que ficava com isso na cabeça o tempo todo, não é? É, literalmente. Eu era muito... Hipocrisia, tipo, não sei, porque eu não considerava isso, não havia problemas em uma relação aberta, mas a partir do momento que, tipo, isso for pra, sei lá, termos técnicos... Tá tudo bem, tipo, tá tudo bem, tipo, tá preso, por exemplo. A partir do momento que isso entrou em termos técnicos, sei lá, parece que entrou outro peso e aí, mais uma vez, a sociedade fazendo seu papel de opressor. Eu acho que isso até não tem um madrigal pra outro vídeo, não é? Porque eu acho que você vivia o que a maioria das pessoas vive. É tão óbvio que a pessoa tem uma relação fechada, monogâmica, que ela nunca pensou na ideia. E a não ser que a pessoa com quem ela namora chegue pra falar sobre o assunto, nenhum dos dois toca e vida que segue como se isso fosse óbvio. E até é óbvio pra alguns, mas não deveria, eu acho. Isso deveria ser pelo menos refletivo. Tipo, se o casal é monogâmico e tem uma relação fechada, é porque eles decidiram depois de conversar sobre isso, sabe? A gente pode pensar em outro vídeo no futuro sobre isso, é curioso, não é? Sim. Então eu cheguei pra falar sobre a abrielação, como foi pra você, tipo, bem rapidinho assim? Foi isso, eu achei absurdo, eu não queria, só que eu fiquei tipo, ah tá, vamos tentar. Porque eu pedi, né? É, eu fiquei tipo, pode ser aqui. E acabou funcionando, acabou ficando, a gente se adaptou muito bem a isso, teve muitos problemas, teve muitas dificuldades, afinal a gente tá 8 anos juntos já e em 8 anos muita coisa aconteceu, mas a gente manteve isso até hoje. Não só a relação é muito aberta, mas a gente evoluiu muito, poliamor e enormidogamia e muitas coisas envolvendo isso. Tem muitos vivências que a gente já teve também e pode passar pra vocês. E eu percebi que abrir a relação não era só um negócio de quero ficar com outra pessoa e, ufa, ele deixou. Era muito um lance de refletir sobre eu não ser dono de ninguém e ninguém ser meu dono. Eu tá com ele porque eu quero, ele tá comigo porque ele quer. E não ter medo de perder, porque se depois de 8 anos juntos, podendo ter tantas coisas com outras pessoas, a gente ainda tá junto, é porque a gente ainda quer estar junto. Eu acho que essa necessidade de afirmar que, tipo, ah, você tá com uma pessoa, você tem que ficar com ela, é muito uma tentativa das pessoas de não, sei lá, largar o osso, sabe, literalmente. Então fica nessa de, tipo, eu vou te controlar ao máximo porque eu não posso perder. E não é assim. Não tem que ser assim. A pessoa não tem que estar contigo porque ela tá forçada ali, porque ela tá presa. No começo a abri-lação foi bem esse lance de quero ficar com outras pessoas, não perco com outras pessoas e não quero que isso fracasse mais uma vez, porque eu tô gostando de você e não quero te perder. Eu justamente não quero te perder, mas eu sei que isso me importa. E se eu deixar isso pra lá, eu vou acabar desistindo da relação pra não trair ou então traindo. Com o tempo, eu fui descobrindo que eu queria continuar tendo a relação aberta por muitos mais motivos e não só por querer ficar com outras pessoas. Pela liberdade que eu descobri dentro disso, de mesmo passando meses sem ficar com ninguém, sem conversar com ninguém, sem ter nada com ninguém, me sentir livre. E quanto mais livre eu me sentia, mais eu queria estar com ele e mais estável eu me sentia com ele por saber que ele confiava em mim o suficiente. Acho que pra gente a relação aberta foi mais do que só uma questão de desejo, física, necessariamente. A gente estabeleceu um relacionamento de confiança, um laço de confiança muito mais forte, depois que a gente conseguiu conversar e ser claro sobre a relação aberta, porque a gente definitivamente não esconde absolutamente nada do outro. Então, tipo, não é como se a nossa individualidade não existisse e isso existe, mas a confiança mesmo. Tipo, eu me sinto muito mais à vontade pra falar sobre qualquer assunto hoje, porque eu confio mais nele. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa abrindo a relação e não só sobre ficar com outras pessoas ou não, mas sobre a nossa própria relação, sobre a forma da gente se relacionar mesmo um com o outro. Esse lance de confiança, de saber que pode contar um com o outro pra tudo, em várias situações que não tem nada a ver com isso e que isso foi uma coisa que ajudou bastante. Eu diria que hoje em dia eu não me vejo numa relação hologrâmica, numa relação fechada. Eu não teria isso. Se eu estivesse com outra pessoa, em vez de você agora, e eu propôsse isso, eu ia falar tipo, não, propôsse não, propôsse. Que horrível. Eu falaria não, isso pra mim é essencial e por mais que eu ame você, se você tem aquela relação fechada, monogâmica, então não vai acontecer. E pode até parecer um extremo isso, tipo, eu também tenho que me adaptar à pessoa, mas eu aprendi muito com isso a ponto de estar disposto a ensinar. Mas eu não quero mudar isso mais porque eu acho que não é uma escolha, tipo, eu posso ser assim, eu posso ser assim, qual que eu prefiro. É tipo, isso não faz sentido pra mim, esse negócio não me faz sentido. Então não tem por que eu ser assim. O monogamia nasceu do patriarcado e isso já coloca tudo como um grande problema, mas isso é a saúde pra depois. É, e eu não quero falar pra vocês também, então, ao longo dos próximos vídeos, abram uma relação, tá errado, tem relação fechada, seja que nem a gente. Eu só quero passar um pouquinho da nossa história e também não só falar sobre relação aberta e sobre por amor, mas também discutir sobre ciúmes pra mesmo você que tem um relacionamento fechado e pretende manter um relacionamento fechado, só que acha que a relação não tá em tudo saudável, você que foi traído e não tá conseguindo lidar com essa traição, você que tem um namorado muito possessivo, não sabe como resolver isso na relação, então eu pretendo abordar muitas dessas coisinhas também, sem ficar forçando pra você ver do qual é amor e da relação aberta. Bom, se você ficou curioso pra assistir os próximos vídeos, então, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você já tentou relação aberta, se você tem relação aberta ou não, se você cogita isso pra você ou não, se você acha que esses vídeos vão ser úteis pra você tentar isso, ou se você pretende usar esses vídeos mais pra atitude de conhecimento e pra pelo menos ter uma relação mesmo que monogâmica e fechada um pouco mais confortável. E não se esquece de se inscrever no canal e clicar aqui na playlist conforme eu for adicionado os vídeos. Espero que vocês tenham gostado, então, ó, beijo pra você que assistiu o vídeo até o final. E aí? E aí, beijo pra você também. E até a próxima.